O motorista e o dono de um caminhão que tombou sobre a van onde estava o time do Remo foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná por homicídio culposo. As vítimas eram de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A denúncia apresentada pela segunda promotoria de justiça da comarca é por homicídio culposo, sem intenção de matar e lesão corporal culposa, contra o único sobrevivente do acidente. Entre os mortos estavam sete jovens atletas com idades entre 15 e 20 anos, que faziam parte do projeto social Remar para o Futuro. O técnico da equipe e o motorista da van onde o grupo viajava. Eles voltavam de uma competição em São Paulo. O único sobrevivente de 17 anos, também atleta, sofreu ferimentos. De acordo com o Ministério Público do Paraná, o motorista do caminhão agiu de forma imprudente ao dirigir em alta velocidade, sem habilidade técnica suficiente e sem conhecer bem a via e o veículo. Ele também teria sido negligente ao não verificar as condições dos freios antes de iniciar a viagem. Já o proprietário do caminhão foi acusado de negligência por não garantir a manutenção adequada do sistema de freios do veículo, que estava em condições precárias. Uma perícia revelou que o freio estava funcionando parcialmente e não era suficiente para controlar a carga de 24 toneladas que o caminhão transportava. Segundo a investigação, o caminhão descia um trecho de serra em alta velocidade e sem utilizar o freio motor de forma adequada. Com isso, perdeu o controle e bateu na traseira da van que transportava as vítimas. O impacto foi tão forte que a van foi arrastada para fora da pista e o caminhão tombou sobre ela. Além das denúncias, o Ministério Público pediu que os responsáveis paguem uma adenização mínima ao sobrevivente e às famílias das vítimas fatais. O caso segue na Justiça e a expectativa é que as denúncias sejam analisadas em breve. E não é por acaso. Nove pessoas morreram. E é evidente que o dono responsável não levou em consideração o risco quando desce em velocidade. Sabe que o caminhão está com problemas. A pessoa, obviamente, precisa responder por isso. Porque aquelas pessoas não precisavam estar mortas hoje se houvesse um mínimo de responsabilidade. É esta questão que vai ser colocada nesse julgamento sobre o caso.